Meio dia 31, obrigado a você do Leste, a você do Nordeste por essa gigante audiência e quero fazer uma saudação especial a nossa querida Telflotone, especialmente a turma do comércio aí, os empresários, né? Estamos recebendo o Vinícius, que vai fazer essa parte comercial da TV Leste lá, fui apresentado por ele hoje, já o abracei. Vinícius, parceria forte aí com Vitor Cunha e com Antônio Peço, vamos pra cima. O Cédio Telflotone, que quer anunciar aqui no Balão Geral, no MG Record, na grade aqui da TV Leste, vai ter a visita aí do Vinícius. Quanto precisar de mim, só chamar, estamos aqui. Anunciou aqui, fez sucesso. É agregar a sua marca, essa marca potente que é a TV Leste, né? Que honra fazer parte desse time e acredito que o Vinícius também se sente honrado em chegar pra junto de nós, né Vinícius? Estamos juntos, garoto. Seja bem-vindo. Olha, morreu no Vale do Aço o homem de 43 anos, que foi atingido por disparo de arma de fogo na cidade de Patinga. Vamos relembrar o caso aqui. A ação criminosa aconteceu no último fim de semana no bairro Iguaçu. O Marcos Lessa tem os detalhes. Ô Marcos, por favor, se eu estiver errado, você me corrija. É aquela mesma ocorrência que, infelizmente, vitimou fatalmente o bebê? É isso mesmo, Marcos? Não, Nico. Essa é uma outra ocorrência que foi registrada no fim de semana. Essa ocorrência trata-se do homem que foi baleado ali na região do Gami, no bairro Iguaçu, aqui no município de Patinga. A vítima trata-se de Marcelo Silva Pinho, de 43 anos. Ele estava internado, né, desde o último fim de semana no hospital Márcio Cunha, aqui no município de Patinga. Segundo a polícia militar, Nico, Marcelo estava preso na penitenciária Deno Moreira de Carvalho, em Paba, e saiu na última quarta-feira, dia 14. Segundo familiares da vítima, assim que soube que Marcelo tinha saído da prisão, a mulher, dona da proprietária do imóvel onde Marcelo residia, vendeu todos os imóveis que estavam na casa onde ele morava. E essa mulher, ela é, ela, essa mulher, né, era esposa do suspeito do crime, né, que teria executado Marcelo no último fim de semana. A vítima, então, segundo a PM, né, insatisfeita com essa iniciativa dessa mulher, tirou satisfação com a proprietária do imóvel onde ele morava e também com o marido dela, de 39 anos, suspeito por executar a vítima no último fim de semana, por ter executado o Marcelo. Marcelo, é, então, né, os militares localizaram esse suspeito e que foi preso, né, e agora ele vai responder por homicídio junto à justiça, Nico. Eu volto com você. É, entendi, Marcos, eu confundi aqui a quantidade também de ocorrência que você está trazendo de violência no Vale do Aço, né, Marcos? Misericórdia. Obrigado, tá, meu amigo, pela informação, depois você volta aqui no Balanço Geral.